Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, esse é o canal do FerpVS, beleza galera? Já vou ó, comprei uma câmera, beleza rapaziada? Já vou me preparar. Então rapaziada, já vai deixando seu like, se inscrevendo aí no canal. E galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia... Mês 3, dia 15 e hoje galera, cheio de ônibus passando. Cheio, cheio, assim ó galera, cheio de ônibus passando. Um monte galera, vou ver, vou dar uma banda pra andar. Beleza galera? Vou gravar um motoglorizinho pra vocês aí né? Pra vocês, já pode faltar. Uma retinha aqui rapaziada. Ó, os motoboys já tão bem louco. Beleza rapaziada? Já vai deixando seu like por essa acelerada. Bora! Vou falar um pouco alto porque é ruim, no moroto. Beleza rapaziada, não tem micropone ainda. Beleza rapaziada? Verdade? Estamos dando muito bem. E na cabeça vera. Beleza rapaziada, não tem micropone ainda. My weakness comes and goes My weakness comes and goes We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow I'm going to be right back to you I'm going to be right back to you Just with my hand, okay? Where is it? Yeah The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Oh, you make me want to talk back Talk back to you Say it, say it like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know I never will So I choke you down just like you Oh, you make me want to take you like a baby I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Coming just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Tonight Tonight We're gonna light it up Tonight We're gonna light it up We're gonna light it up We're gonna light it up lesser You're gonna light it up Than my Come Yeah Come This took It Maravilha galera Bora, bora lá pra cima Bora rapazes grudar Eita Se atravessa mentira É tudo que foi, rapazes grudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera! Tchau, galera! A deus que não tem acabado a bateria. Ó, tá gravando ainda.